É o reajuste de preços que determina o ritmo da inflação. No Brasil, o índice oficial é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para chegar a esse indicador, o IBGE analisa nove tipos diferentes de despesas. Os alimentos têm um peso muito grande, essa é a primeira grande despesa de uma família. Transporte, educação, o próprio custo com a manutenção da habitação, da moradia, enfim. Você tem aí um conjunto de despesas, de grupos de despesas, que na verdade compõem essa despesa maior da família. Em 2016, a despesa alimentação e bebidas registrou alta de 8,62%, abaixo dos 12% registrados em 2015, o que permitiu que a inflação fechasse o ano passado em 6,29%. Contribuíram para a queda os preços do tomate, da batata inglesa e da cebola. No supermercado dá para olhar que até o feijão deu uma diminuída. Desde 2015, quando a inflação chegou a 10,67%, o reajuste dos preços vem caindo no país. Agora em janeiro, o aumento registrado foi de 0,38% em relação a dezembro do ano passado. A menor variação para meses de janeiro, desde que o IBGE começou a fazer os levantamentos há 38 anos. Consumo menor, economia desaquecida e produtos mais baratos por conta do dólar valendo menos em relação ao real, são fatores apontados por este economista para a queda nos preços, além da agenda de reformas do governo. A agenda de reformas é importante no sentido de tornar a inflação baixa de forma sustentável, ao longo prazo. Elas vão contribuir de forma importante para manter a inflação baixa. Com a inflação perdendo o fôlego, os juros também começaram a cair. De novembro do ano passado a janeiro deste ano, o Banco Central reduziu a taxa em 1,25 ponto percentual. Atualmente a Selic está em 13% ao ano. Juros menores significam crédito mais barato e consumo maior, já que as prestações tendem a ficar menores. No fim deste mês, o Banco Central se reúne mais uma vez. Para a Associação Comercial de São Paulo, a tendência é de mais uma redução. Para determinados produtos de maior valor, a taxa de juros é muito importante. Então a expectativa de que os juros vão continuar caindo, acaba beneficiando o comércio desses bens. E a queda da inflação é importante para os setores como supermercados e bens de menor valor, porque significa menor pressão sobre a renda do consumidor. Então a expectativa do comércio é que a partir do segundo semestre já se possa começar a crescer muito lentamente as vendas. Está havendo uma série de mudanças importantes, uma inflexão positiva na economia brasileira e que acreditamos que nós devemos deixar isso consolidar-se para aí sim analisar o crescimento do PIB. O PIB no final de 17 comparado com 16, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto o país sim já está numa trajetória de crescimento e vai crescer bem assim.